Oi gente, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março, fechamento do pregão. São 18 horas e 30 minutos. Tivemos aí um dia melhor para o mercado. A gente realmente estava esperando o mercado melhor. Continuo ainda esperando o mercado melhor, atingindo novos recordes para os próximos dias. Voltando a falar sempre do preço de dinheiro, taxa de juros. A perspectiva para o Brasil também virou, depois da queda ontem brutal da taxa americana. Hoje os DIs futuram, já projetam taxas de até 3,25. Então a nossa Selic pode ter uma queda de mais 1% ao longo do ano. Esses otimistas estão já traçando esse cenário. Paulo Guedes veio hoje a público também falar que a economia brasileira, o Ministério já está sentindo um leve aquecimento, uma leve aceleração. aceleração. Eu acredito nisso. Gostaria também que a reforma administrativa fosse enviada logo para o Congresso. Mas está nas mãos do Bolsonaro. O Brasil tem que fazer o trabalho dele, que é mandar a reforma administrativa e a reforma tributária para o Congresso. tudo isso combinado com a taxa de juros decrescente, eu acho que realmente a gente pode ter a economia em aceleração aí, sem precisar ficar dependendo do resto do mundo e sem ficar apavorado com o coronavírus. Hoje o mercado foi bastante melhor. Deixa eu só ver aqui o fechamento. O Ibovespa fechou com... Cadê aqui meu Ibovespa? O futuro com 1,71 de alta. Então vamos buscar o Ibovespa aqui. E o Ibovespa fechou com 1,59 de alta, aos 107.224 pontos. Petrobras, uma alta de 3,22%, fechou a R$ 26,89. A nossa via varejo com 4,24 de alta, a R$ 14,98. O petróleo, ele abriu em alta forte, depois foi recuando ao longo do dia, até saírem os estoques americanos. E os estoques baixos, ele deu um repique de alta, o petróleo subiu, depois voltou a cair devagarinho, ainda por medo do desaquecimento global, em cima do coronavírus. Mas a gente tem que atentar que vai ter uma reunião da OPEP com foco à redução de produção. O WTI a R$ 47,20 já está incomodando os produtores de petróleo, os grandes produtores de petróleo. Então deve ter uma reunião para corte em produção, isso vai fazer o preço do petróleo subir. Isso é bom, é bom para a gente. Saiu um dado da Petrobras também, que mesmo com esse desaquecimento do coronavírus, ela obteve recorde na exportação de óleo, de petróleo. Então é um dado interessante para a Petrobras também. Continuo achando que o papel continua baratíssimo, na hora que acalmar um pouquinho esse quadro do coronavírus, eu acho que o papel explode novamente. Volto a dizer, a gente não precisa ficar apavorado, o cenário é favorável a quem consegue suportar essas oscilações de curto prazo. Destaque hoje foi também esse papel da IRBR, que tem os principais acionistas. É bom a gente prestar atenção. A IRBR hoje abriu em pânico, depois que houve aquele desmentido que a Berkshire Hathaway, que é o fundo do Warren Buffett, estaria comprando. Então ela foi e desmentiu, disse que nunca teve, não tem e não quer ter ações da IRBR. Então parece, pelo que eu estou enxergando, pela experiência que a gente tem, parece que é um ataque especulativo contra a empresa. Não parece ser uma coisa, uma sacanagem grande da pessoa jurídica. Talvez tenha diretores envolvidos nisso, mas é uma guerra de informações que eles chamam de fake news. E acabou de sair agora também que eles demitiram o presidente. Eles demitiram o presidente. Deixa eu ver aqui. Eles estão trocando. Eles estão trocando a presidência. Ficaram de soltar esse fato relevante agora. Estou no site da empresa aqui, tentando dar um F5 e atualizar as informações. Mas eu postei para vocês aí. Então eles vão trocar. Desde o CEO até o diretor financeiro. Então tem alguns nomes aí. O ex-presidente da Generali, que é uma empresa de seguros gigantesca. Parece que o mercado gostou desse nome e vai trocar o CFO, que é o diretor financeiro. Não conheço esse Suffer, como diretor financeiro. Enfim, eu sei que a empresa ficou de soltar... Eu estou no site da empresa aqui. Ficou de soltar um fato relevante, mostrando toda essa troca de diretoria, troca de CEO, depois dessa parafernália de informações que não sei se são fake news, se não são fake news. Dizem que a empresa, em uma conferência, afirmou que o Berkshire Hathaway estaria comprando mais participações, teria convidado uma advogada que representa o fundo aqui no Brasil para o Conselho Fiscal e diz que mostrou documentos, mostrando a participação da Berkshire Hathaway na composição do Capital. Mas os documentos que mostraram aqui que está circulando na internet são ilegíveis, todo tremido, você não consegue ler nada. Então parece ser uma guerra de informações falsas, visando realmente derrubar as cotações da empresa. A empresa é uma bela empresa e tem como principais acionistas, olha os maiores acionistas da empresa, o Bradesco e o Itaú. Esses são os donos da empresa. Aí eu estou compilando aqui todo o movimento que teve. Os maiores vendedores hoje do papel foram o Morgan Stanley, Goldman Sachs, Mary Lynch e Cadd Suisse. Ou seja, os gringos vendendo papel. Os maiores compradores. XP, que tecnicamente é Itaú, Terra, Necton, Clear, Nova Futura, Ágora, Quebradesco, Guide. Ou seja, o nacional aqui vendendo, comprando e o gringo vendendo. Mas é uma guerra de informações que a empresa hoje, nesse fato relevante, além de mostrar a troca de diretoria, eu entendo que seria muito saudável ela dá uma explicação para o mercado por que que nessa reunião os ex-diretores soltaram esse tipo de informação falsa. Não sei nem se isso é verdade. Estou passando o que estou lendo aqui nas redes sociais. Mas cabe à empresa, cabe à CVM, cabe à Bolsa pedir explicações. Não pode deixar o minoritário sem explicação nenhuma. se realmente esse fato foi veiculado pelo ex-presidente e pelo ex-diretor financeiro de forma fraudulenta, de forma a obter algum benefício com essa movimentação de preço. Mas, enfim, cabe à empresa dar uma explicação bastante clara. Se isso acontecer, o papel que fechou com 32% de queda hoje, amanhã tem um pullback grande. É uma empresa que teve o ano passado 1 bilhão e 700 milhões de lucro líquido e teve uma geração de caixa bastante expressiva. Ora, essa empresa não pode valer em torno de 16, 17 bilhões, principalmente estando dentro do ramo de negócio que ela está, que é resseguro. Isso é uma fábrica de dinheiro, isso é uma mina de dinheiro. Mas, partindo do pressuposto que a empresa não está cometendo uma grande fraude, não está fraudando balanços, não está dando um grande golpe no mercado, o que eu não acredito, porque senão Bradesco e Itaú não seriam os maiores acionistas, eu acredito que uma explicação bem dada seria suficiente para fazer esse papel ter um pullback grande. Imaginem vocês que o papel aí nos últimos 30 dias, eu vou pegar dados aqui da bolsa, nos últimos 30 dias, o papel caiu 53,27%. Em 30 dias. No último ano, 12 meses, 34,48%. Então, o papel estava aí, realmente o dobro disso, alguns dias atrás, mas essa miscelânea de informações, essa possibilidade de um ataque especulativo contra o CNPJ parece ser bastante clara, depois de travada aquela briga com aquela esquadra, que é uma gestora de recursos e tal, que ficou bastante divulgado nas mídias. Então, gente, é isso para hoje, o meu horizonte de mercado não muda, taxa de juros para baixo, bolsa para cima, taxa de juros para baixo, dólar tem pressão compradora, então o dólar continua ainda pressionado enquanto a gente tivesse declínio de taxa de juros. Ora, o dólar, nessa altura do campeonato, não vai provocar inflação, tivemos deflação no último indicador, então acho que o governo está bem tranquilo quanto à pressão inflacionária que o dólar poderia causar. Mas, enfim, gente, amanhã é um novo dia, como Alcoólicos Anônimos, é um dia de cada vez, então boa noite a todos e até amanhã. Parabéns, professor.